Senhor Presidente, com todo respeito que eu tenho a V. Exª e aos colegas vereadores, falar, o senhor fala agora para mim, 3 minutos, mas é difícil, porque todos que falaram, o que está vendo está com mais de 10 minutos. Excelência, eu estou dizendo, 3 minutos, isso não quer dizer que a sua excelência vai ser pontual nos 3 minutos. Sim, mas, Presidente Daniel, é importante nós pontuarmos, senão nós vamos sair daqui pela madrugada. Não, mas aí não, tudo bem. Então, vamos lá. Eu concordo absolutamente com a fala do vereador Cristão Pizerra, quando ele diz que a matéria é de grande relevância. De grande relevância porque nós estamos aqui debatendo, discutindo e iremos voltar. Uma matéria que vai dar possibilidade de funcionamento administrativo neste município. Agora, eu como vereador, não de oposição simplesmente, mas como vereador eleito pelo povo, para trabalhar para o povo e para o bem do meu domicílio, para que eu fale, realmente eu estou, eu estou indignado pela forma que o governo municipal está tratando o Presidente Daniel Jacarro. Vou explicar o porquê. Primeiro, é verdade que foi extrapolado o limite de tempo para esta lei chegada a esta casa. Está aqui, de forma lendo para que os colegas vereadores que conhecem, o Alcim já citou o artigo, mas diz aqui, para que as pessoas, Sr. Presidente, através do blog ali do Jazão, da imprensa, vejam e entendam. Porque eu disse, a V. Exª, Sr. Presidente Daniel Federico, que estas sessões deveriam estar sendo transmitidas pela rádio, para que o povo de Jucâmara tenha ciência do que está acontecendo e do que estamos votando. que essa é a principal votação do nosso município, mas está aqui, Sr. Presidente. Mas não está sendo transmitida. Já começa por aí o desrespeito a essa casa. E aí eu vou falar do Executivo, tenho respeito da V. Exª, mas era para estar sendo transmitida as sessões. Mas não está por quê? Então, Sr. Presidente, aqui o artigo sempre, nós diz, o projeto de lei, da lei orgânica, o projeto de lei orçamentário, LOA, será encaminhado até o dia 30 de outubro de cada ano e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão definitiva. Concordo com o governamento também, o que o vereador Fernando Guilherme falou, que nós estamos, já desde sexta-feira, na discussão desta matéria. Agora, Sr. Presidente, sabe o que aconteceu? V. Exª, V. Exª, vai me acordar comigo. Nós não tínhamos sequer a cópia desta lei para a gente estudar os vereadores para votar, Sr. Presidente. Como é que um vereador de mandato pelo povo vai votar em algo que não sabe, que não conhece o que está aqui, Sr. Presidente? Tudo bem, chegou a estar aqui, Sr. Presidente. Está aqui. Quando, de repente, nós começamos a organizar e a apresentar as nossas emendas impositivas e legislativas, vereador Irânia Poulos. Colocamos naquela correria toda. Por quê? Porque o Executivo mandou atrasar. E, com todo respeito ao vereador Flávio Filipe, a culpa também é do prefeito. É dele, porque é ele quem administra. É ele quem está à frente do município. E aí, Sr. Presidente, chegou a vir o orçamento. Nós começamos a discutir e colocar as nossas emendas impositivas, as nossas emendas legislativas. O Sr., com Vossa Excelência, convocou, não demos para votar sexta-feira, ele convocou uma sessão para hoje pela manhã. Não foi isso, às nove horas da manhã. Cheguei aqui, sentei, eu esticou bem caladinho, ouvindo o movimento, era gente entrando em gabinete, era gente entrando em presidência, era gente saindo, lá vai. O que acontece, Sr. Presidente? Quando, de repente, esse peito pedido para o vereador, nos chamou em pedir a suspensão da sessão em virtude do nosso colega, da situação do nosso colega, o vereador Luiz Berré, apesar que eu disse, mas Luiz Berré vai estar presente aqui, à noite? Lembra que eu perguntei que não está. Então, o que acontece? Quando eu chego aqui, Sr. Presidente, que eu estou ali com o grande secretário Adilson e o contador Ricardo, quando, de repente, eu estou colocando as minhas emendas, neste vereador Gilberto Moral, eu recebo a notícia que chegou outro orçamento que está aí, ele está aí, dá um azulzinho aí, que nem existe. Então, Sr. Presidente, é, sinceramente, é brincadeira. E aí, Sr. Presidente, para acabar de acertar, a organização da estrutura organizacional, a lei da estrutura organizacional do município, pela manhã, Vossa Excelência, me é, diz que me é nisso, eu disse, Sr. Presidente, eu quero ver essa lei, essa cópia, para me ajudar. Vossa Excelência saiu nisso. É, eu vou viver, saiu, vou resolver as coisas certamente, eu fui para casa, cadê a lei? Quando eu cheguei aqui agora? Chegou. É onde a gente disse a lei. Vim mesmo agora. Sr. Presidente, você já está com oito minutos, Sr. Presidente. Outros passaram vinte. Não, passaram não, Sr. Presidente. Passaram não. Sr. Presidente, olha. Eu tenho respeito ao Sr. Presidente. Eu sou da mesma também. Tenho respeito ao Sr. Presidente. Eu estou, infelizmente, sabe por que eu não tenho esse trago? Porque as coisas estão de forma errada neste município, Sr. Presidente. E eu vou ser sincero, para concluir, eu vou ser sincero, por mim, vereador Flávio Samir, vereador Irandinho, vereador Irandinho, pelo desrespeito, e, exatamente, para a gente estudar e saber o que nós vamos fazer, eu sou o que vou pedir visto. Já estou dizendo a minha opinião. A matéria foi pedido a vista, essa matéria... Sr. Presidente, eu não pedi visto. Estou dizendo o que eu vou pedir, eu quero escutar a discussão.